Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje estaremos reagindo aqui com vocês. Mas antes, eu quero que, por favor, se você puder deixar o like aqui, é de graça. Se você puder se inscrever também pra ficar acompanhando novos e novos vídeos, ajuda muito a gente, cara. Sério. E é de graça também. Então é isso. Dito isso, Nutella, apresenta pra mim o vídeo, por favor. Enquanto isso... Bom, a gente vai reagir a um grupo que a gente nunca reagiu, hein, velho. CLC, velho. CLC, prometo. Lonely Wang, ela pediu pra gente reagir a essa música. E outro amigo nosso também pediu também. Então tá aí. Muito obrigado pelos comentários e sugestões. Se não fossem vocês, a gente nem sabia que esse grupo existia. Tivemos um probleminha de imagem, mas agora já consertei. E é isso. Vamos embora pro vídeo. 3, 2, 1 e já... Música Helicópter, velho. Helicópter. Exato, exato. Perfeito. Vamos embora. Você é boa mesmo. Você não está sozinho, eu tô. Não, nós não estamos sozinhos, eu tô. Vixe, baixa de lujá. Parece que esse grupo tem homens e mulheres, né? Não sei. Não sei. Mas parece que são mulheres, tipo. Ui, é o papo teu. Ui. Ui? 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 é assim já não é o que é o que é o que é o que é oi 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 ele passa essa luz aí pendurada essa luz aí pendurada é muito bonita É isso aí, cara. É isso aí. É isso aí. É isso aí, velho. Oi! Ai! É isso aí. Flyer Ae Pij 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 Sí, baje A gente se ajuda a trazar o degraçado Sí, aprazí baje A gente se ajuda O que é isso? Eita, olha o helicóptero aí, olha só o barolinho do helicóptero, não vou jogar esse jogo. Mano, sinceramente, o que mais me chamou a atenção não foi nem a produção do clipe, nem o beat, nem nada, e sim a parte da música, a voz dela, sabe? A letra da música, assim, foi muito, muito boa de escutar, muito boa de escutar, então, dessa vez, eu acho que o que mais me chamou a atenção foi isso, foi o vocal de cada um, mano, sério mesmo, gostei muito. A parte que eu gostei foi o rap da loirinha, e o que me chamou a atenção foi, a tal vez, eu estou passando nas luzes, velho, aquelas tiras de luzes, eu nunca me mostro aqueles bagulho. É um clipe que você fica vidrado, né, você fala muito, você fica tão... tá ligado? É, velho, e também é um grupo novo, né, velho, tem que prestar mais atenção, pá, diferenciado. Verdade, dá nem pra fazer um tanto comentário, que assim, a primeira música está reagindo deles, né, quem sabe aí depois a gente vai dar uma comparada com outras. Se vocês querem mais músicas deles, deixem aí um comentário, comentem outras músicas desse grupo, e é isso. Então, tem mais um coisa pra falar? Não, não, não tem mais nada não, meu. O que é que mais chamou a atenção, assim, foi isso mesmo que tu falou? Foi a parte da loirinha, do rap, eu acho, daí foi o flowzinho dela, pá, e também o beat meio elétrico também, né, vai meio eletrônico, o beat. É verdade, é isso. Então é isso, se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no nosso canal, do lado da tela tem um vídeo anterior a este, ou uma recomendação nossa, e aqui na minha mão, a bolinha, você clica, se inscreve no nosso canal, e ajuda muito a gente, e lembrando que é de graça, hein, vídeo todo dia, ao meio-dia e 4 horas da tarde. Valeu, falou e tchau. Tchau.